Hoje foi discutido um tema de anestesia não obstétrica em paciente obstétrico, com viário difícil, que apresentou também um bronquispasmo. Então vamos lá, sobre anestesia não obstétrica em paciente obstétrica. A chance é de 0,75% a 2% das gravidezes, a incidência de necessidade de cirurgia. Isso é bem variável, tem que trabalhar até que traz bem menos, até alguns que trazem um pouco mais. A incidência de cirurgia, de acordo com os trimestres gestacionais, é essa. Primeiro, segundo e sexto trimestre. E os mais comuns, como foi disse na discussão, são os procedimentos gastrointestinais, principalmente colestectomia e apendissectomia. 45% são relacionados no TGI, 24% a ortopedia, incluindo aqui trauma. E aí eu queria chamar a atenção para vocês. Eu acabei não perguntando isso na sessão. Os grandes medos de se fazer uma anestesia geral, anestesia qualquer, na realidade, numa paciente gestante, é justamente a perda gestacional, o parto, principalmente no começo da gestação, mas podendo ser em qualquer período, o parto prematuro, certo? E a teratogenicidade. E aí vem sempre aquela história, então o que puder esperar, a gente vai para o segundo trimestre. Isso é uma coisa muito, muito teórica. Porque geralmente você não vai conseguir adiar para o segundo trimestre na cirurgia de urgência. E o que dá para esperar para o segundo trimestre, muitas vezes ela é ativa o suficiente para esperar o final da gestação. Então isso é meio, é uma diretriz um pouco complicada. E existe uma confusão na literatura, vocês devem ter lido bastante coisa aí, devem ter percebido isso, porque, primeiro, os trabalhos que comparam o resultado muitas vezes são bem antigos, a diversidade de procedimentos cirúrgicos é grande, o desfecho das gestações muitas vezes não estão relacionados à cirurgia. Por exemplo, paciente que vai fazer, às vezes, um apendicite, aí às vezes, como o diagnóstico é mais difícil, vai ter um diagnóstico mais tardio e chega com o concepso abdominal. Será que o desfecho gestacional ruim foi devido à apendicetomia? E, como eu disse, repetindo aqui, então o desfecho gestacional pode estar relacionado à doença cirúrgica em si, certo? Bom, qual a taxa normal de abortamento? A primeira coisa, às vezes a gente lê as taxas de abortamento nos trabalhos, e o primeiro que a gente tem que fazer é uma análise do que é o normal. Entenda que o aborto espontâneo é de 25% a 30%, sendo que apenas 8% a 10% é a incidência em gravidez clinicamente reconhecida, ou seja, bocado de mulher engravida sem saber, perde sem saber, e das pacientes que sabem, apenas 8% a 10% perdem. Certo? E, ah, Germano, e como é que isso funciona durante a cirurgia? Bem, na cirurgia vocês sabem muito bem que pacientes em idade, como é que eu digo, fértil, geralmente faz um teste de gravidez pré-operatório, e aí você tem uma sensibilização do diagnóstico. E nesse trabalho, avaliando aqui os desfechos em cirurgia no obstétrica, o desfecho de abortamento no primeiro trimestre foi de 10,5%, que foi semelhante às gravidezes clinicamente conhecidas, ou seja, mesmo eu estar diagnosticando ativamente as gravidezes, eu não tive uma perda por abortamento tão alto. Então, será que realmente há uma perda maior por causa da processão na esteja cirúrgica? Estou botando uma interrogaçãozinha na cabeça de vocês. E lá, mais pra frente, o medo maior é o parto prematuro. E como é que eles fazem, então, nos trabalhos que avaliam o parto prematuro em pacientes submetidos à cirurgia? Ora, a primeira avaliação que eles fazem é a incidência de contração. Ora, é claro, as contrações são mais frequentes no terceiro trimestre. E outra avaliação que eles fazem é buscar ativa por essas contrações para buscar ativamente possíveis trabalhos de parto prematuro. E esse, na introdução desse artigo aqui, ele fala muito claramente que, hoje em dia, as medicações para tocolis, ou seja, para abortar um trabalho de parto prematuro, ou para parar um trabalho de parto prematuro, elas são muito ineficazes. E você tem uma taxa de insucesso, uma taxa de apenas contrações e não ter um parto prematuro, muito grande... Desculpa, não sei se eu me fiz entender. Nesses pacientes em que se busca ativamente a contração uterina como diagnóstico de parto prematuro, a taxa de conversão em parto realmente é muito baixa. Então, será que essas contrações são realmente causadas pela CIRUS? Será que essas contrações podem ser consideradas trabalho de parto prematuro? Então, assim, é muito questionável os resultados que esses trabalhos trazem. Olha só, a taxa normal de parto prematuro é em torno de 10% a 12%, enquanto que nos estudos a taxa de parto prematuro encontrada, citada por essa revisão de 2018, é de 8,2%. E aí fica a pergunta, será que realmente a cirurgia e a anestesia são fatores predisponentes para o trabalho de parto prematuro para o abortamento? O que se sabe é o seguinte, é que o desfecho materno-fetal está relacionado a vários fatores. A extensão da doença cirúrgica, né? Por exemplo, nesse caso desse mioma aí. Se essa paciente viesse a ter um parto prematuro, ou mesmo uma perda, põe uma cirurgia no útero, você tem manipulação uterina, você viu ali nas fotos que a útero foi retirada quase na cavidade. Se ela tiver um desfecho ruim, é muito difícil dizer se foi por causa da cirurgia ou se foi por causa da anestesia ou se foi porque a doença em si já tinha alterado ali a anidação, alguma coisa. No caso ali já não estava mais nesse período, mais pra frente, mas beleza. Mediadores inflamatórios nas doenças infecciosas, a cirurgia em si, manipulação cirúrgica, os anestésicos, será que vão fazer, vão, como é que eu digo, prejudicar esse desfecho materno-fetal? A hemodinâmica que eu mantenho e a oxinação que eu mantenho durante a cirurgia, né? E o atraso do tratamento da doença cirúrgica, no caso principalmente aí da apendicite, devido à gestação. Isso tudo pode levar a um desfecho materno-fetal pior. E qual é o desenho ideal então pra um trabalho pra comparar isso? Então você tem um grupo de gestantes com patologia cirúrgica, você pega isso, por exemplo, apendicite. Grupo de gestantes com apendicite, metade você trata com cirurgia, metade você faz tratamento clínico e você avalia o desfecho. Só que quem é que vai ficar fazendo tratamento clínico e apendicite diagnosticado é muito difícil. O fato é que retrospectualmente esses autores aqui avaliaram isso. Eu vou deixar pra fazer uma avaliação desses dados, eu vou repetir esses lá de mais na frente, mais na frente pra vocês entenderem melhor essa discussão. Mas esse trabalho justamente avaliou isso, pacientes sem apendicite, pacientes sem apendicite com tratamento clínico, apendicite aperta, apendicite aberta, apendicectomia aberta, desculpa, apendicectomia por vídeo e as comparações. Bom, existe um comitê do Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras que eles avaliam essa influência. Inclusive foi renovada agora em 2019. E realmente até hoje, pessoal, até hoje, tem até trabalho bem interessante, com metodologia bem interessante, não se comprovou com exposição nas doses clínicas, nenhuma evidência de teratogenicidade, nem em humanos e muito menos em animais, exceto trabalhos que submeteram animais a anestésia por mais de 3 horas. Certo? Então existe. Ninguém vai fazer um trabalho randomizado, sem paciente doente, só pra testar isso. Mas até hoje não tem essa comprovação. É engraçado que esse traz a seguinte frase, esse trabalho é... Virtualmente toda droga da farmacopéia atual tem demonstrado características teratogênicas em algumas espécies sob algumas circunstâncias durante a gestação. Beleza, ele fala isso. Mas ao mesmo tempo, nenhum anestésia usado atualmente tem mostrado nenhum efeito teratogênico em humanos desde que usado em concentração... Usados em qualquer concentração na idade gestacional... Desculpa, usados em concentrações padrões em qualquer idade gestacional. Certo? Então existe uma certa segurança de se fazer anestesia em qualquer trimestre. E aí, o que esse comitê fala é que não se deve hoje em dia, sob risco de trazer piora no prognóstico da gestante, não se deve hoje adiar por motivo materno-fetal a cirurgia, a história do segundo trimestre. Germano, é uma cirurgia que dá pra esperar, sei lá, uma vesícula que a paciente está tendo crises, mas está segurando. Mas essa paciente, será que ela pode fazer uma pancreatite por acaso, por um cálculo? Não sei. Então, assim, é muito difícil você avaliar e não se deve, de forma pragmática e objetiva, sem fazer uma avaliação do caso, adiar a cirurgia por causa disso. Obviamente que adiar todas as eletivas. Considerar corticoide quando em idade gestacional de feto viável, principalmente acima de 20 semanas. E sempre fazer um rastreamento e proflaxia de TV e TVP. Um, acompanhamento obstétrico. É importante aparecer obstétrico pra ele identificar qual a condição materno-fetal, né? O ideal é que essa cirurgia seja feita em serviços que tem, em hospitais que tem serviço de pediatria e neonatologia, né? Pra, principalmente se o feto for viável, a gente poder fazer uma cesareana de urgência. E pra que eu tenho que ter alguém, pelo menos no pré e no pós, que faz a interpretação da condição fetal a partir da frequência cardíaco-fetal? E aí vem os questionamentos. Pessoal, tudo que a gente mede, a gente tem que saber o porquê. E aqui eu vou fazer um parênteses sobre até... Eu sou um crítico de medir, não indiferentemente... Como é que eu digo? Populacionalmente, digamos assim, Troponina no pós-operatório sem grande distinção de risco, né? O que a gente sabe? Hoje a gente tem a diretriz de medir troponina pra todo mundo que tem risco cardiovascular aumentado no pós-operatório. A pergunta é o que é que eu faço com essa troponina elevada? E aí os algoritmos não trazem de maneira objetiva. Da mesma coisa, é a monitorização da frequência cardíaca-fetal. Ah, eu tenho que monitorizar no pré, no pós e, se possível, no intra. Pra quê? Então, primeiros questionamentos. Há um risco grande de hipoxemia e atenção materna? Se houver e tiver condições de monitorizar, então tem que se monitorizar a frequência intra-operatória. Certo? Então, primeiro questionar se vai ter esse risco. E pra que serve, então, como eu falei, essa monitorização? Serve pra eu? No feto, principalmente num feto não viável, a gente questiona. Ah, vou fazer pra quê? Que se tiver sofrimento fetal, tiver um desfecho ruim fetal, eu não vou fazer muita coisa, porque o feto não é viável. Mas, assim, eu posso, em tempo real, alterar o posicionamento e o manejo hemodinâmico do paciente de maneira a possibilitar uma melhora da condição fetal. Então, a frequência cardíaca fetal vai direcionar o meu posicionamento do paciente e o manejo cardiorrespiratório. Certo? E aí, no caso dos fetos viáveis, acima de 20 semanas, se for uma situação extrema, até indicar uma cesárea de urgência no intra-operatório. Bom, então como é que funciona? Antes da idade gestal com viabilidade, que os objetos geralmente falam de 20 semanas, eu vou usar a frequência cardíaca fetal com dupla antes e após a cirurgia. Se a idade gestacional for de feto viável, antes e após, contração antes e após. E no intra-operatório? Avaliar contração antes e após. E no intra-operatório? Lembrando que nem todas essas monitorizações vão se transformar em parto prematuro. E no intra-operatório? Bom, se eu fazer a monitorização, se o feto for viável, se logisticamente, se eu ver logística possível para monitorização, ou seja, como botar o minuto lá, e se tiver obstetra disponível. Mas não adianta nada disso se eu não tiver um consentimento para uma cesareana de urgência. Porque aí eu vou fazer o quê? Ah, abaixou a frequência cardíaca fetal, realmente não voltou, melhorou a modinapa. Posição da paciente, mas não voltou. Eu não pedi autorização para fazer a cesareana de urgência, aí eu vou ter um parto prematuro, ali, em condições ruins, sem ter falado com a mãe. Beleza? Então, no feto viável, essas considerações. No feto não viável, guiar a hemodinâmica e a oxinação de acordo com a frequência cardíaca fetal. Germani, o que é que tem de prática? Aí volta à história da troponina. Na prática, que já viu-se dessa monitorização, o que é que tem na literatura? Tem só isso. Certo? Que, numa revisão sistemática, ele achou de 41 pacientes que foram avaliados no perioperatório, dois casos de frequência cardíaca fetal normal, que, por taquicardia e não bradicardia, mas pacientes estavam com febre, as mães estavam com febre, e que, dentro de... e essa taquicardia foi dentro de 48 horas do pós-operatório. Então, vale aqui ressaltar que essa monitorização tem que ser feita também no pós-operatório. Está meio fora de ordem aqui, mas relativo ao pré-operatório, que eu falei dos exames diagnósticos. Ultrassom liberado, o ressonância magnético é liberado. Mas lembrar que o gadolínio pode estar relacionado à teratogenicidade. E a tomografia? Bom, os contrastes da tomografia, radiológica, da tomografia, eles não são teratogênicos. O problema mesmo é a radiação. Mas, olhem só, aqui são os dois tipos de efeitos da radiação. O efeito relacionado à dose, ou seja, acumulativo, ou o efeito estocástico, que é o efeito, como é que eu digo, aleatório. E é o que leva ao câncer. Então, quanto mais você leva à radiação, essa radiação não se acumula. Mas você tem mais chance de ter câncer, porque é um efeito aleatório. Então, se você aposta mais vezes, mais chance de ganhar. No caso dos efeitos relacionados à dose, ou seja, quanto mais dose, pior. E a malformação está incluso nesse efeito. Você, pioramente, precisaria de uma dose maior do que 100 unidades aqui de radiação. Enquanto que na minha tomografia, só tem 1,3 a 35. Então, teoricamente, existe uma certa segurança de submeter a paciente ao exame diagnóstico mesmo contra a ação. E os exames de cintilografia, que são as imagens nucleares, também há uma certa segurança. No geral, o diagnóstico... O pior diagnóstico durante a... Desculpa. O pior dano é a subutilização de métodos diagnósticos. Nesse caso aí, se tivesse feito, por exemplo, no caso que a gente discutiu uma tomografia antes, talvez não tivesse nem subitido a paciente à anestesia geral. Teria sido um bloqueio. Certo? E teria sido até alinhado com a mãe, o maior risco fetal, já que é uma cirurgia uterina. Então, do pré-operatório, avaliação multidisciplinar junto ao cirurgião, junto ao obstetra. Lembrar das alterações fisiológicas da gravidez, que é motivo de uma outra aula, né? As cardiovasculares, com aumento de débito cardíaco, emissão da resistência vascular sistêmica, emissão da resistência vascular pulmonar, as alterações de pressão de acordo com o trimestre, as alterações ventilatórias com aumento do volume corrente, emissão da capacidade residual funcional, aumento do consumo de oxigênio, e as alterações hematológicas, principalmente aqui com a hemodiluição. Apesar de aumentar... Tem um aumento da massa eletrocitária, há uma hemodiluição. Bom, pré-operatório é para falar que seja de TVP-TEP, deslocamento uterino pode reduzir compressão alto-caval, você pode fazer tanto com inclinação lateral como empurrando o útero, certo? Lembrar da insulina em sequência rápida, né? Que alguns autores trazem a partir da oitava semana efeito da progesterona, mas com certeza é a partir da décima quarta, décima oitava semana. A avaliação cardíaca e fetal já desmiuçamos isso, né? Bom, cirurgia aberta ou por vídeo? É claro que depende da equipe do material disponível, ter habilidade para tal. Lembrar que o ideal é que o primeiro trocar seja colocado, introduzido sob visão direta, né? E quais são os benefícios da laparoscopia? Isso aqui é para o pós-operatório. Diminuição de pós-ventilação do pós-operatório, pela urgência de dor, pela urgência de limitação diafragmática, diminuição do risco de trauma embólico e diminuição da complicação de ferido operatório. E aí, aquele trabalho que eu citei lá na frente, que eu vou desminuir agora, é um trabalho bem legal que vale a leitura, mostra o seguinte dado. Bom, vamos começar aqui dessa segunda, terceira e quarta linha, tá bom? Índice de prematuridade, paciente sem apendicente 4.4. Tratamento clínico aumentou o risco de prematuridade. Cirurgia aberta também. Cirurgia por vídeo, houve uma redução, apesar de que essa diferença aqui não é estaticamente significativa, certo? Mas, pelo menos, no mínimo, há uma tendência a ser melhor cirurgia por vídeo no quesito prematuridade. Relativo ao abortamento, tratamento clínico aumentou em 31 vezes o risco de abortamento, enquanto que a apendicente por vídeo ou aberta aumentou em torno de 14 vezes, certo? E em relação à cesariana, apesar de ter uma diferença aqui visual, não teve significância clínica. Então, eu queria chamar a atenção aqui, que relativo ao abortamento, SP05 aqui é relativo ao abortamento, certo? Relativo ao abortamento, você tem uma diferença entre o paciente ter ou não ter apendicite, não em relação ao tratamento cirúrgico. e a apendicentomia aberta aumentou relativo ao... aqui, desculpa, teve um aumento do tratamento clínico nas três complicações relativo ao tratamento cirúrgico, certo? Relativo à aberta e relativo ao por vídeo, teve um aumento ainda de abortamento. Então, pessoal, tem que operar, tem que operar o quanto antes e a decisão aberta ou por vídeo depende da equipe cirúrgica, do material, mas há sim uma tendência a ter um desfecho melhor com a cirurgia por vídeo. Bom, continua então, lembrar que no caso de colestite coletite, ah, não vou operar não, porque dá pra esperar. Às vezes, a recorrência e a chance de reinternação por isso é muito grande, então, às vezes vale a pena você realmente operar. Relativo à CPRE, o cuidado que tem que ter é relativo à radiação e esse consentimento da radiação, né? Mas lembrando que uma colangite não drenada, com certeza tem um pior prognóstico. E aí uma sepsis, aí vocês sabem. Bom, essa revisão traz como a laparoscópica o melhor prognóstico e só mais um detalhe relativo à cardíaca. Essa revisão, ela traz alguns trabalhos que para tentar evitar a cirurgia cardíaca durante a gestação, eles adiaram, só que não consideraram ou esqueceram das alterações fisiológicas da gestação. E aí aquele paciente que tinha uma insuficiência valvar, uma estenose valvar, no decorrer da gestação não conseguia aumentar o débito. E aí ele teve que conseguir um jeito de urgência com a demaguda e tal. Certo? No caso da cardíaca, só assim falando da SEC, é a questão da SEC direcionada por amortização fetal relativa à hemodinâmica, né? Então, quando os riscos do potencial hipóxia materna intraoperatória são mínimos ou podem ser mitigados com a alteração, modificação da cirurgia e da técnica anestésica, tanto a literatura quanto os princípios da fisiologia materna fetal sugerem que a cirurgia em qualquer estágio não deve levar a riscos significativos além da doença em si. Ou seja, a cirurgia não vai aumentar o risco mais do que a doença em si. Certo? Independente da idade rejacional. Então, era isso que eu tinha falado sobre uma cirurgia não obstétrica com paciente obstétrico para rapidamente do manejo da via aérea. Como até a Amanda falou, a Amanda falou e acho que a Katiane falou também, há um aumento do malampate na gestante que é significativo. Certo? Espera aí. E aí, esse trabalho, até citei uma outra aula que já está no YouTube, fala sobre manejo da via aérea antecipada. E aí, ele sugere o planejamento multidisciplinar, inclusão da paciente na decisão, por exemplo, na questão da intubação acordada, avaliar os equipamentos disponíveis. Por exemplo, essa paciente tem que ser programada, viu, Amanda? É interessante até que se fale com os obstetra, como é que vai ser a cesárea dela. essa é uma paciente que não pode ir para uma cesárea no plantão noturno. Certo? E não há receita de bolo para o tratamento. Então, quais os princípios da abordagem da gestante com via a edifícia antecipada? Identificação dos riscos, em que ameamento dos pacientes em risco para ter uma avaliação adequada, questionamento sobre a permissão do trabalho de parto, se eu vou permitir o paciente entrar em trabalho de parto, e a abordagem na anestesia geral. Bom, então, dentro desse trabalho que ele envia antecipado, você vai fazer as seguintes avaliações. Esse é um algoritmozinho para ajudar a decidir o tempo e o modo de parto. Então, você vai consultar os riscos de necessidade cesariana de urgência, de necessidade cesariana, para saber se eu vou progredir com o parto normal ou não. risco de necessidade de anestesia geral, às vezes a paciente tem alguma contentificação, uma cirurgia de coluna e tal, e necessidade de ter prolongado com a energia de via aérea, como é o caso da paciente que a gente viu. Então, os equipamentos disponíveis e a equipe que tem a equipe do hospital, se tem gente com treinamento em via aérea difícil. Então, se não, se você não tem isso, se você tem um alto risco de cesariana, se você tem um alto risco de urgência, você vai planejar cesariana letiva e o manejo de via aérea difícil. Obviamente, isso não exclui a anestesia regional, mas se falha, você vai estar preparado em um horário adequado para fazer uma cesariana sobre a anestesia geral. Se você tem isso aqui, se você tem um equipamento, se você tem a equipe adequada, se você tem um baixo risco de conversão para a cirurgia, então você considera a indução de trabalho de parto, principalmente em horários que sejam adequados. Faz o manejo entre a parte adequado, com a comunicação adequada, ativando a equipe de anestesia se for necessário, então, de maneira adequada. E aí você vai participar da anestesia se for necessário. A segunda algoritma que esse trabalho traz é esse aqui, que é a abordagem da anestesia geral na gestante com via aérea difícil. Considere, há baixo risco, desculpa, eu tinha corrigido aqui, eu acho que peguei e foi outra apresentação. Há risco aceitavelmente baixo de dificuldade de ventilação, dificuldade de inserção, intolerância à apneia, regurgitação, ou existe uma paciente não cooperativa, se sim, você vai assegurar a via aérea após a indução. Se o paciente tem algum risco, se todos esses inseris que são baixos, se for avaliado se o paciente não tem alteração anatômica, tem uma apertura bucal boa, então você vai prosseguir a sua indução e depois assegurar a via aérea. Aí considerar o escaneamento da ultrassonografia da memoclicóide, considerando que pode sair do lugar e seguir as diretrizes do manejo intraparto. Se não, se eu tenho um alto risco de qualquer dificuldade dessa, aí eu vou partir para a intubar ação acordada. Certo? Bom, além desse guideline em 2015 é o guideline de via aérea difícil, aí no caso às vezes não antecipado na anestesia para via aérea gestante. Então, basicamente, entender por que o manejo de via aérea é mais difícil na gestante, por quê? Pelas condições materno-infetais, já falou a questão da via aérea, aumento do mal na parte, diminuição da capacidade residual funcional, aumento do consumo de oxigênio, a progesterona diminuiuindo esfícte, esofagena inferior, fatores cirúrgicos, parte de urgência, fora de hora, que desculpa, parte de urgência sem tempo a preparo, por exemplo, descolamento prematuro de placenta, cordão umbilical prévio, faltou o nome agora, e os fatores estacionais, que não tem hora para o parto, então, às vezes você tem uma situação em que você tem um instrumental para a anestesia geral mais complicado, então, mais difícil, mais difícil acesso, né, então, a primeira, é a primeira diretriz de via aérea obstetrícia, eu vou falar rapidamente dos algoritmos, certo, então, esse é o algoritmo principal, que fala do planejamento para indução, indução em sequência rápida compulsiva, ventilação com baixa pressão, laurangoscopia, até duas tentativas, é engraçado que a gente fez o ano passado o algoritmo de, desculpa, o algoritmo de intubação do paciente com covid, que também tem baixa reserva, a gente considera também duas tentativas de intubações o máximo, e uma terceira com o pessoal mais experiente, né, tentativa de via e resgate, com ventilação sobre máscara facial, ou com estroglótico, e aí passa para a CRI, se você teve sucessão em alguma dessas situações, você vai avaliar se tem urgência em proceder com a cirurgia, se sim ou não, certo? Então, o primeiro algoritmo que eu vou falar, é, fala do preparo, né, e ele considera a otimização da indocência em sequência rápida da laryngoscopia como os principais fatores, a questão do silêncio na sala, às vezes está uma bagunça doida na sala, posição do paciente, deslocamento terino, pré-oxignação com pressão de cricóide, e nesse momento considerar a ventilação sob massa com baixa pressão, então basicamente aqui é o primeiro algoritmo, certo? que fala do preparo, da indução em sequência rápida, da primeira tentativa de intubação, da segunda tentativa de intubação e da comunicação para todo mundo que isso vai partir para o segundo algoritmo, né, já no como resgate, que você vai permear entre a via aérea extraglótica, ventilação sob máscara facial, se for adequado, se sim, eu prossigo com a cirurgia, sim ou não, ou acordo a paciente, se não, meu amigo, é crico e é crico cirúrgica, certo? É crico cirúrgico, é abordagem frente pescoço, né, e aí eu vou fazer a abordagem cirúrgica e vou acordar ou prossigo com a cirurgia. Nessa situação de definir se eu vou acordar ou prossigo com a cirurgia, aí vem essa tabelinha desse algoritmo que é bem interessante, eu vou passar da mente para vocês nessa decisão de decidir, nesse momento, decidir se eu acordo da paciente ou prossigo com a cirurgia, certo? Bom, eu vou avaliar a condição materna, uma condição extremamente grave, com hipovolemia, sangramento, eu não posso deixar de prosseguir com a cirurgia, eu vou ter que prosseguir com a cirurgia, eu estou ventilando com máscara facial, se eu não tenho um dispositivo extraglótico, eu vou ter que partir com a crico, eu vou ter que prosseguir com a cirurgia. Condição fetal, há um sofrimento fetal bem diagnosticado, bem consistente, tem que prosseguir com a cirurgia. A equipe de anestesia é especialista, tem condição de um manejo de via aérea avançado, se sim, tender a prosseguir com a cirurgia. O paciente é obesa, vai gerar mais dificuldade à cirurgia e ao manejo da via aérea subsequente, então, você pode evitar passar pra frente, se o paciente for superobeso, por exemplo. Fatores cirúrgicos, não tem fatores de hipovolemia, essa cirurgia era uma cirurgia que tinha uma certa urgência por ser, a princípio, um abdômen agudo, então, teria que prosseguir com ela se não tivesse, se a cirurgia, como é, já que o paciente já estava induzido, mas o que ele está considerando é antes da indução, desculpa, até eu fiz uma confusão aqui, antes da indução. risco de aspiração, o paciente está de jejum, não tem grande risco de aspiração, prosseguir com a cirurgia. Existe possibilidade de técnica anestésica outra como regional? bom, se está, se existe, desculpa, se não há dificuldade para a técnica regional, que foi o que foi acontecer, você acabou adiando a cirurgia para que o paciente acordar e fazer a cirurgia anestesia regional, naquele caso, se a paciente estivesse sangrando e tal, não tivesse condição, você teria que prosseguir com a cirurgia, mas o que fez? A gente adiou algumas aurinhas na cirurgia. Após a intubação, o manejo da via aérea, eu consegui pelo menos passar um dispositivo extraglote de segunda geração com tubo esofágico, se eu conseguir, eu posso tender a prosseguir com a cirurgia. No caso lá, essa decisão era passar a cirurgia por vídeo aberta, eu ia solicitar o cirurgião que tivesse cirurgia aberta, já que eu poderia não conseguir um cirurgia de via aérea tão grande pra uma cirurgia por vídeo, né? Bom, tem edema de via aérea, como no caso até o paciente já estava com sangramento e tal, se houver alguma detorização da via aérea, o ideal é parar e acordar o paciente pra não ter uma progressão pra uma situação de si. Certo? Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha pra mostrar, certo? Tinha ainda o último ou o último, mas assim, devido o tempo até meia hora de aula, era isso que eu te vou mostrar e espero que tenha sido proveitoso pra todo mundo, acho que foi uma discussão muito boa, eu acho que essas discussões são boas online, seriam melhores presenciais, vai já voltar, mas mesmo assim, eu estou bem satisfeito com o nível de discussão que a gente está tendo. Alguma pergunta, pessoal, que vocês queiram fazer? Obrigado.